Música Eu sou um homem Porque eles são muito, 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 não é? Sim. Porte Cheese Biscuits são... Eles são muito bom. Eles são muito, muito, muito. Então, nós vamos fazer eles hoje. Bem, quando eu falo, eu vou fazer algumas pessoas. Não, nós. E eu vou ajudar ela a fazer alguns deles. Mas, eles são muito, muito, muito bom. Eles, você praticamente sempre fazê-los durante a noite. Você pode fazer eles quando, mas eles são mais popular durante a noite. Sim, porque eles são muito, 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 muito bom. Isso é muito bom para eles, muito bom. Então, nós vamos fazer eles hoje. Eles são muito bom se você dip eles em café ou mesmo por themselves. Eles são muito, muito bom. Eu vou deixar a receita abaixo na descrição do vídeo. Mas, é só 6 cúps de fome, 2 tíspos de bainha powder, 6 eggs, 1.5 cúps de sugar, 1.5 tíspos de sal, 3 tíspos de butter. Você quer dizer? Ok, você pode dizer hi. 3 tíspos de butter, 3 tíspos de bainha. Então, basicamente, nós vamos começar com a meldinha a bainha. Vamos colocar a bainha, pê-se, 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 pê-se. Mãe, pê-se, 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 pê-se. No, sorry, make sure the butter is not too hot, is what she's trying to say. Then we have to refrigerate for at least two to three hours. My mom said it could be pretty much like just for an hour, as long as it rises, right? Or it gets big enough, or hard enough. Hard enough. Hard enough. And then basically you just roll them out into like little rings, then you bake them. How long do we bake them for? Because remember the last time we don't know because of the altitude. Honest, it's like 10 minutes. No, but the how, the temperature. Oh, 350. 350, and just keep an eye on it. Since our altitude is higher. 325. Yeah, so we're going to do it for 325. But just pay attention to it, because you want it like lightly, like kind of golden on the bottom. I like the tops like whiter. My mom likes them burnt. Not burnt. You like them pretty golden. Gold. She likes them crispy. I like them very, very soft. So we usually do like two separate. Excuse me, gold is not burnt. It's burnt. So we are going to show you guys how we make Portuguese biscuits. Why? Booty likes white because it's raw. Yeah, I like them pretty much raw. But they're so good. So we are going to add some music and make some Portuguese biscuits. So we are going to add some music and make some Portuguese biscuits. Like papay and dad. Like food suspects. So we are going to add some them. I like them very much. So I don't comme to say why. So you're going to add some pies. Like this recipe. Bye. 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 Bye there. Bye. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.